Neste curso que o SIC capacitou os professores das escolas técnicas aqui da Bahia, nós finalizamos o último módulo com análise sensorial justamente para capacitar estes professores para além de saber produzir um chocolate de qualidade, eles aprenderam também como classificar e uma boa amêndoa, mas também por final saber as qualidades sensoriais do chocolate final. Isso é muito importante para eles terem a noção de quais são os principais atributos sensoriais, as principais notas que são encontradas em nossas amêndoas produzidas nesta região. Esse curso foi trazido para nós em função da implantação da nossa fábrica escola de chocolate. Então, para a gente da escola, é o pontapé inicial desse novo projeto de estar produzindo chocolate na nossa escola, ensinando os nossos alunos de agroindústria. Então, ele é imprescindível, porque sem esse curso nós não teríamos como colocar a fábrica para funcionar, para que ela tivesse um funcionamento propriamente dito. Nós tivemos essa oportunidade de participar desse curso, foram quatro meses bem distribuídos e bem intensos, e nós tivemos a oportunidade de conhecer o funcionamento desse centro e apostamos muito que será o alavancador da região Cacauíra, porque trabalha com a tecnologia, trabalha com o conhecimento, trabalha com informações padronizadas e, sem dúvida alguma, a implantação do Centro de Inovação do Cacau na nossa região vai ser o divisor de águas da Cacauíra Cultura Baiana. O SIC tem uma extrema importância para a região, porque ele oportuniza as pessoas a conhecerem um pouco mais da sua própria cultura. Os custos que o SIC oferece, as análises que eles fazem nas amêndoas dos produtores, isso aí facilita com que a nossa região consiga produzir um chocolate que antes não produzia. O nosso chocolate ainda está sendo construído, mas com certeza eu creio que com o tempo ela vai ser bem definida e os consumidores cada vez mais vai estar associando um chocolate único a essa região. E o SIC vai estar sempre disposto a capacitar e a repassar e treinar mais essas pessoas para esse tipo de avaliação.